Tem aquele filme do Paul Neumann e do Tom Cruise. Eu tava afim de alugar porque eles realmente sabem qual é a cor do dinheiro. Não vem não, hein, Mocotó. Você não vem querendo me enrolar não, tá? A minha tia já tá me infernizando por causa dessa história do dinheiro do relógio, viu? Acho bom você tratar de arrumar logo esse dinheiro e pagar de uma vez. O que se eu falar pra você que eu não tenho dinheiro, que eu não vou pagar? Ah, é? Aí eu conto pra Joana que você tá dormindo na academia. Ah, é? Aí eu conto pra Joana também que você tá querendo dormir na academia também com o gaúcho lá no quadro. Que eu não sei se é propriamente dormir, né? Para, Mocotó, para. Poxa, não faz assim. Ficou nervosa, já que é guia, eu tô usando minhas armas. Aliás, Juliana, você avisa pra sua titia, entendeu? Que eu não quero mais comprar o relógio porque ela comprou o modelo errado. Ah, não. Ah, não, isso que não, viu? Porque se ela comprou errado, foi você que não soube explicar o modelo certo, viu? E também, se ela comprou errado, azar o seu, ué. Trata de arrumar logo essa grana, viu? Porque se não, porque se não, porque se não, eu chamo a polícia. Pronto. Polícia? Chama. Você não faria isso? Eu faço. Faria? Ok, Mocota. Você vai ter que apelar para o sobretudo. E o que o sobretudo tem a ver com as calças? O que esse cara tá armando agora, hein? Sei não, paulista. Crica. Oi, Mocota. Tudo bom? O que que anda? Tudo bem como é que você tá, meu amor? Também. Ô, Criquinha, só um relógio. Não, um relógio. Um relógio. Com essa cara estarada, você acabou me assustando. Grande novidade, ele sempre foi estarado. Vai comprar ou não, Crica? Com licença. Senhor Alexandre Mocotó? Vão querer comprar um reloginho, doutores, hein? Polícia. O senhor foi denunciado como contrabandista e acaba de ser pegue flagante. Peraí, que isso? Vocês não podem fazer isso comigo? Se eu não tem direito, eu preciso falar com o meu advogado aqui, entendeu? Hein, que isso? Peraí, cadê aquele papo que você sempre fala de tudo que você falar poderá ser arusado contra você no tribunal? Essas coisas que eu tô falando agora pra mim, né? Isso é um absurdo. Eu vou denunciar vocês pra verdadeiridade, entendeu? Pra verdade é federal. Eu quero meu direito. Isso é um absurdo. Eu vou te saber uma pena, sim. Você tá querendo me contratar como detetive particular? É, eu fiquei sabendo que você é dos bons. É, não sou. Já resolvi vários casos. Só que tem uma coisa, Pamela. Eu vou ter que cobrar uma taxa por esse servicinho extra. Ah, não, Fabinho. Qual é? Eu não tô entendendo. Pô, eu venho aqui, te procuro, te prestigio, te dou um caso maneiríssimo pra resolver e é assim que você me agradece? Eu não sei, Pamela. É que não é com você, entendeu? É porque eu tô resolvendo um caso que se chama o caso do sumiço do relógio falante. E se eu for resolver o teu, eu vou resolver dois casos. É uma missão quase impossível. Ô, gente, não é melhor a gente falar com o pai do Mocotó? Vamos ligar pra ele? É assim que fazem na televisão, pelo menos. Não, Juliana, não. Só fazem isso quando o cara é menor. Olha, o Mocotó é maior de idade, vacinado e pode muito bem responder pelos seus atos. É, e além disso, se ele descobrir que a gente falou com o pai dele, ele vai ficar uma arara. É, o cara tá brigado com o pai, não quer nem ouvir falar no nome do coroa. Ó, gente, é melhor ele encarar o pai do que aquele bando de bandido lá dentro daquela cela. Que roubada. Tá vendo o que dá, assim, um carinha bacana, independente e revolucionário? Independente e revolucionário? É. Ó, é, Betânia. O Mocotó se entrou nessa furada porque ele achou que tinha que ter um relógio igual do Tony. Bem feito. Que manda ser um liso inconformado. Liso? O que é isso, Rita? Ô, Jerônimo, liso é quem não pega ninguém. Contrário de farfado, né, que pega geral. Isso assim, que nem arame, sacou? Neguinho inventa cada um, hein? Pois é, gente. Liso ou não, a gente tem que ajudar o Mocotó. Olha, ele é nosso irmão e tá na mão arroubada. É isso aí, Guto. A gente tem que arranjar dinheiro pra pagar a fiança do Mocotó, viu? E pegar as notas de relógios. Assim, pelo menos, a acusação de contrabando vai poder ser retirada. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que o Mocotó merece passar uns dias em cana, sim. Tudo bem que ele não é contrabandista. Mas se o relógio do Tony sumiu, sumiu. Só pode ter sido o Mocotó. Olha, isso é que não. O Mocotó pode ser tudo, mas ladrão ele não é de jeito nenhum. E eu tenho como afirmar isso através das minhas investigações. E eu tenho como afirmar isso. E eu tenho como afirmar isso. E eu tenho como afirmar isso.